Hello people! Ai, eu não posso falar! Quem vai apresentar pra vocês... Tutorial pra vocês! Quem vai apresentar esse tutorial pra vocês? Esse tutorial pra vocês. O Jefferson é o meu marido, vai. Hello people, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, quem vai apresentar esse tutorial pra vocês é o Jefferson. Tá! Quem é o Jefferson? O Jefferson é o meu marido. Então, nós dois esperamos muito que vocês gostem. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Então, bora pro vídeo! Agora eu vou usar esse negócio que eu não sei o nome, que você pinga na bochecha e na testa e no nariz. Espalha, espalha bem, porque tudo que é maquiagem você tem que espalhar bem, né? Aí, eu acredito que é a base, né? A base. E aí você espalha bem a base, né? Porque é a base, então você tá fazendo uma base, né? Pega a esponjinha, passa com bastante batidinhas, porque isso eu lembro que a Jéssica sempre fala. Tem que espalhar em formas de batidinhas, que fica mais homogêneo. E agora eu vou pegar o corretivo da Tracta, que é esse eu sei. A Jéssica vai pegar, no caso, o corretivo da Tracta. Passa embaixo das olheiras, né? Em formato de V, pega a esponjinha e faz o movimento das batidinhas. Esse é o segredo, hein? Eu vou pegar agora o pó, eu acredito que é o pó, da Tracta também. Vou pegar esse pincel e vou espalhar bem pra tirar, pra deixar mais... Como que é que se diz quando usa pó? Menos oleoso, eu acho, né? Agora eu vou pegar essa paleta e vou pegar a cor... Qual cor? Qual cor, amor? Você não mostra qual cor, mas tudo bem. E vou passar na bochecha, aqui na testa. O movimento faz isso do outro lado também, pra iluminar. Eu acho que é o iluminador esse, né? Tcharam! Agora eu vou pegar e vou passar aqui no nariz, pra afinar o nariz. Esse é o segredo, hein? Vou dar a dica pra vocês. Afina o nariz. Agora eu vou pegar um negócio da boca rosa. Esse teu movimento eu não entendi muito bem, amor. Mas eu acho que é pra passar, você tipo, faz uma... Faz um carão e passa na massa do rosto. Ah, eu acho que esse é o iluminador agora. Então você passa esse negócio da boca rosa, que é bom... Ah, tá. Pra deixar uma chinelada na cara, ó. Agora você esfuma, lembrei. Você esfuma bem, passa bem. E agora pega aquela paleta, pega outro pincel, esse em formato de leque. E vai marcando, assim, na bochechinha. Ah, acho que esse é o iluminador agora. Você passa na bochecha, na testa, pra dar uma iluminada, né? É isso aí. Agora pega um pouquinho, passa bem no cantinho do olho. Bem no cantinho. Isso. Pra ficar uma marquinha ali. Zupá! Uh! Tchanam! Ah, esse aí é a sobrancelha, viu? Uhum. É. Agora vou passar o negócio da boca rosa na boca. É um batom, eu acho que é um batom. Não é batom. Mas eu não lembro o nome agora, porque a Jessica não tá aqui. E passa bem na boca. E agora eu vou pegar essa outra paleta. Vou escolher essa cor, tipo meio marrom. Vou começar passando no olho. Eu tenho que falar assim, como se fosse eu fazendo isso. Ou você. Eis a minha dúvida aí agora. Aí passa no olho, com esse pincel ponta fina. Agora eu vou pegar esse azul. Passa aqui no cantinho, pra dar uma diferenciada, né? E esfuma bem. O segredo é esfumar. Passa embaixo também, pra dar um contorno ali, ó. Pra dar um tchan. Já, agora faz a mesma coisa no outro olho. Pega o marronzinho ali, meio laranjado. E o azul, meio verde. Passa na pontinha de novo. E esfuma bem. O segredo é esfumar. Agora, pegar essa cor, com esse lápis. Ah, esse lápis, esse coisa é pra fazer o delineado gatinho. Pega essa. Muito cuidado nessa hora. Muita hora nessa calma, pra fazer bem retinho. Agora vem a parte dos cílios. Muito importante. Cuidado pra não borrar. E se borrar, borrou, né? Aí tira com o cotonete. Passa embaixo também, pra dar aquela valorizada no zóio. Agora, acho que é o batom. Agora, acho que é o batom. Passa o batom. Pra ficar aquela melequinha na boca, né? Porque sempre fica um negócio meio grudando. Mas fica bonito. E ó. Tchanam. Ficou lindo aí, amor. Parabéns. Então é isso, pessoal. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Como vocês já sabem, façam todas aquelas coisas pra ajudar o canal. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha com a galera. É isso. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.